Oi! Oi! Onde você tá? Na Grafton. E onde é? Em Dublin. E aí, o que você tá achando da decoração de Natal? Tá só começando, né? E as vitrines tão bonitas? Bom, nada superou a Brown Thomas ainda, claro. E onde tá a Brown Thomas? Tá perto daqui ou tá lá onde? Tá um pouquinho pra frente. Acho que vocês vão ver. Bonito, né? Essa é a Dublin. Cidade que a gente escolheu. Priscilinho ali. Tirar o zoom, porque a gente vai começar a andar agora. Aí já tá com o tema de Natal, ó. A gente vai começar. A gente vai começar a chegar. A gente vai começar a chegar. Tá frio? Tá, mas... Não dos piores dias. As ruas todas decoradas aqui com esses pequenos lustres. A gente tá chegando já já na Brown Thomas. Vou mostrar pra vocês a vitrine. Essa é uma... Desejando Feliz Natal. Meio sem graça. Essa é com um pouco mais de... de brilho e de luz. 25 anos de moda. Metade dos preços. Tá chegando a Brown Thomas. Tá chegando a Brown Thomas. Tá chegando a Brown Thomas. Já, 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 já. Vamos chegar mais pro lado pra poder mostrar a Brown Thomas. Desculpa o chacoalhar. Eu tô tentando manter o braço mais... Firme o possível, mas... Câmeras de mão assim é difícil. Priscila tá simplesmente apaixonada pelas vitrines. Mas... Parece que tem máquinas aqui que fazem... Isso é uma vitrine... Submarina. Isso é uma das vitrines aqui da Brown Thomas, né? É... Eu tô tentando melhor. Isso aqui, isso que vocês acabaram de ler aqui, um dos principais anéis que tem aqui na Irlanda, é muito comum, vem duas mãos segurando o coração com uma coroa em cima, e aí significa aquilo que vocês viram, e aqui parece que vai contando uma historinha, fala, muito tempo numa vitrine só, tem que mostrar tudo, vamos ver essa vitrine aqui, um cavalo, as corujinhas puffs ali em baixo, olha o pé do cavalo de avejada de pedra, as corujinhas puffs é isso? não, corujinhas puffs é isso, olha, cadê, não acho ali, tira a mão, tira a mão, a branquinha ali, olha, ali, olha, as puffs, parece que ela fez puffs, e a história continua aqui, olha, isso aqui, é só, tudo se tudo de volta, a partir do cavalo de gor Christmas, e aí um segundo e praizar Essa é uma das mais bonitas. Vitrines toda branca, vários detalhes na vitrine. 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 e ver aqui.